Abre o portão que eu cheguei É, Gustavo Lima, essa letra, hein? Hã? Alei! Abre o portão que eu cheguei Letrinha mentirosa essa, hein, Gustavo Lima? E o cara reclama porque a mulher só o quer por prazer Fala que é amor, mas na verdade é só por prazer Isso é mentira, quase não acontece, né? Os homens adorariam que isso acontecesse Que as mulheres os quisessem apenas por prazer Mas na verdade as mulheres é que reclamam dos homens Pô, você só me vê como objeto, só me quer pra cama, aquela coisa toda, né? Então, essa letra, a música é boa, fazendo sucesso Mas é mentirosa pra caramba, hein, Gustavo Lima? Gente, boa tarde, boa tarde Hoje eu vou de leve, hein? Vou fazer uma live despacito Porque eu me canso muito, né? Eu quero responder pra todo mundo O pessoal também fica aqui piando em mim A Mari, a Mari Tom Fortuna Semana passada falou Oxe, ele vai falar não Ele nem tá lendo o que estamos escrevendo Só nos papéis Ô Mari, você quer acabar comigo, minha querida? Eu faço das duas, né? Então eu desespero de atender os comentários atrasados Os comentários que vão chegando Eu acabo me cansando, né? E aí não dá, certo? Vamos devagar então Devagar com a dor Que o santo é de barro Devagar se vai ao longe Olha a nossa revista Boa Sorte de Júlio aqui Corre lá, hein? Daqui a pouquinho ela não vai estar mais nas bancas, né? Tem o Rodrigo Lombardi E a Juliana Paz Naquele entreveiro que eles estão tendo na novela A Força do Querer Ele vai comer na sua mão Que beleza Banhos de proteção Seu signo das dicas Para você ter muito prazer Na nossa revista Boa Sorte de Júlio Que ainda está nas bancas E a perguntinha, né? E agora, João? Sou casada Mas há cinco meses não fazemos sexo Nossa senhora Que paradeira Que secura Que sofrência, minha querida O que está acontecendo aí, hein? Vamos Eu não aguento ficar dois dias Você está cinco meses sem fazer sexo Vocês acreditaram? Propaganda enganosa, né? Se minha mulher ouve isso Propaganda enganosa Vai ser preso Vou denunciar Serviço do consumidor Aquela coisa toda, né? Aqui a nossa revista Guia Astral Trazendo a poderosa Ariana Anitta na capa E agora, João? Meu marido diz que me ama Mas fica de safadeza com outras Mas você sabe que isso é possível, minha querida Ele pode te amar Mas ele precisa de algo mais Assim, uma coisa mais apimentada, né? Então, talvez esteja faltando Coisas mais ousadas Mais ardentes No relacionamento de vocês Por isso que ele fica de safadeza com as outras Mas isso não justifica, né? Ele deveria descarregar toda a safadeza dele Em cima de você E não das mulheres por aí, né? Agora vai, hein? Agora vai Dicas e rituais Para conquistar O homem de cada signo Na nossa revista Guia Astral de Julho Que ainda está em todas as bancas do Brasil E você já compartilhando o nosso vídeo Hoje tem os destaques astrais para a semana, hein? Destaques astrais para a semana Hoje um dia importante Terça-feira, dia 4 Vênus, o planeta do amor e do dinheiro Está entrando no signo de gêmeos, tá certo? Sandra Angélica Aquário neste mês Abraço, cearense Se você quer saber Aquário em julho Aí você vai no YouTube, minha querida, tá? Lá tem o horóscopo completo Para todos os signos E entrando no YouTube Não se esqueça De se inscrever no meu canal E nem de clicar no famoso sininho, beleza? Vamos lá, todo mundo Compartilhando o nosso vídeo Carlos Augusto Sparrenberger Olha, hein? O homem duas vezes ficou brabo com a minha mãe Ela é de Libra ou de gêmeos E eu me irrito quando ela não deixa eu sair de casa Ô, Carlos Augusto Por que será que a mamãe libriana Não deixa você sair? Será que você apronta muito quando sai de casa? Ou é excesso de zelo da sua mamãe libriana, hein? Conversa com ela, né? Libra e gêmeos Dois signos do ar Sempre abertos ao diálogo Conversa aí que vai acabar dando certo, perfeito? É com o diálogo Com o bom papo Que a gente resolve essas paradas Ah, a Márcia Maria Eu quero, Bidu Como devo proceder para adquirir? Ela quer adquirir o nosso mapa astral Em forma de livro Ou o livro do seu mapa astral Com frete grátis para todo o Brasil Ô, Márcia Maria Você deve ter visto aí, né? Aquele endereço Aliás, dois endereços Um HTTPS Dois pontos Barra barra Livro mapa astral ponto João Bidu Se clicar ali Você vai direto lá para comprar E o outro Livro mapa astral ponto João Bidu Ponto com ponto BR Também leva você direto lá Para adquirir o seu mapa astral 70 páginas Falando sobre a sua vida E sobre o seu signo, né? Antes dos primeiros signos Dos destaques astrais da semana Eu vou repetir Vou repetir O A simpatia para conseguir emprego Muita gente não pegou Embora É só voltar no vídeo Que você pode pegar, né? Mas Como estamos aqui Sempre procurando atender melhor você Vamos lá então Simpatia para conseguir emprego Faça uma cartinha endereçada Ao seu anjo da guarda Contando a sua vida E o motivo que te faz escrever No caso conseguir emprego, né? Ao final do seu pedido Você escreve Assim seja Beleza? Aí você reza uma ave maria E um pai nosso Pedindo para o seu guardião Que realize o seu desejo Guarde o papel dentro da sua bolsa Ou da sua carteira Até que você consiga realizar o seu desejo Até que consiga encontrar o emprego Depois você guarda ele O papelzinho Em um local Onde somente você pode vê-lo, tá? E se você não tem o anjo da guarda A quem você sempre pede Olha aqui Os anjos da guarda De cada signo O anjo da guarda de Ares É Samuel O anjo da guarda de Gêmeos É Rafael De Câncer O anjo Gabriel Famoso anjo Gabriel Arcanjo, né? O de Leão Também arcanjo Miguel E de Virgem Rafael também Libra Anael Escorpião Azrael A-Z-R-A-E-E-L Azrael Sagitário Saquiel Capricórnio Caciel De Aquário Uriel E de Peixes Azariel Então na hora de fazer essa simpatia Você pode invocar também O nome do anjo da guarda Do seu signo, tá? Dito isso, vamos lá Destaques astrais da semana Kátia Souza Ô Kátia O senhor pulou aqui, viu? Sandra Carvalho Elizabeth Portela Karina Rodrigues Karina Cesar Todo mundo curtindo a nossa live Muito obrigado, hein? Olha, a lua cresce no céu E esta semana Ela passa pelos signos de escorpião Sagittário e Capricórnio Mas a grande novidade mesmo Como eu já falei É a entrada hoje de Vênus No signo de gêmeos Vamos então conferir O que tudo isso tem a ver com o seu signo? Vamos que vamos Olha aí, Arias Tudo indica que o seu signo Estará mais companheiro Mais comunicativo esta semana Boa nova sobre dinheiro, hein, Arias? Clima de paz na sua vida amorosa Touro Vai se dar bem quem trabalha com produtos de beleza Produtos femininos, construções E também no setor imobiliário Quem está querendo vender casa Comprar casa, terreno, etc No amor você vai dar show, hein, touro? Mas cuidado com esse ciúme, beleza? Olha, gêmeos Com Vênus iluminando o seu signo Muitas de suas atenções Estarão voltadas Não, com Vênus iluminando o seu signo, né? Muitas de suas atenções Estarão voltadas para assuntos secretos Coisas materiais E principalmente Principalmente Para o romance, viu, gêmeos? É, exatamente, né? Vênus está no seu signo Boa parte de suas energias Será canalizada para a vida amorosa E câncer, opa, Vênus Vênus pode trazer algumas surpresas Não muito agradáveis Câncer Principalmente na parte financeira Perfeito? Bomba, bomba, bomba Pode estourar na sua vida amorosa Se liga aí, hein, câncer Todo mundo compartilhando o nosso vídeo Beleza Capricórnio e Aquário Se combinam, se dão bem Não é fácil Paulinha Souza, não é fácil Capricórnio, o signo da Terra Aquário, o signo do ar, né? Normalmente sai um pouco de faísca No relacionamento entre vocês Quem mais me pergunta Libra e Virgem dá certo? Difícil, Silene Virgem ocupa a famosa Décima segunda casa astral de Libra Descanso Não posso me cansar hoje Tenho ainda muitos compromissos pela frente Revista Malu E outras 15 pessoas acabaram de compartilhar o seu vídeo Obrigado, galera da Revista Malu Mel Rezende Sou Sagitário namorado Ares Combinamos? Opa! Sagitário com Ares Beleza pura Vai que é sua, minha amiga Naininha Nayaninha Castro Ficou Nayaninha Dania Melo Escorpião e Capricórnio Combinam? Normalmente é uma boa relação, sim Porque Capricórnio ocupa A terceira casa astral de Escorpião Signos separados por 60 graus Sempre tem tendência de combinar E isso é o que acontece entre Capricórnio E Escorpião, né? Esposo Libra Caminhos fechados Sandra Angélica Mas você não falou o seu signo, Sandra Angélica Zuleide Pinheira Pinheiro, responda se vou conseguir encontrar a minha cara metade Porque estou muito tempo só E qual é o seu signo, Zuleide? Alô, Zuleide Acorda, menina Acorda, mulher Lisandra Amaral E outras 16 pessoas acabaram de compartilhar o nosso vídeo Obrigado, obrigado Muito obrigado Débora Santana Fala sobre Libra 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 entrando hoje com Vênus em Gêmeos Uma fase positiva, né? Além de ter a influência de Câncer Que representa a sua décima casa astral Situação favorável Para você conseguir grandes feitos na sua vida A presença de Vênus em Gêmeos Harmoniza as suas relações com as amizades Promete uma surpresa agradável com Gêmeos E principalmente com gente que está fora Gente que está em outra cidade Até mesmo no exterior, tá? João Bidu, sou Libriana com Ascendente Câncer E não tenho sorte no amor Me ajude Mas deveria ter, hein? Gorete É, Libra, Libra Sempre faz muito sucesso no amor Até porque você sempre está pensando na sua cara metade E Câncer é outro signo que costuma atrair homem, né? É, a canceriana atrai homem Que é uma beleza, viu? Luciana Maria Silva E outras 18 pessoas também estão compartilhando o nosso vídeo Não se esqueça, não se esqueça No YouTube As previsões completas de julho para o seu signo E entrando no YouTube Não se esqueça de se inscrever no meu canal Minha meta é chegar a 100 mil inscritos, né? Ainda falta um bocado Estamos lá com 73 mil, tá certo? Entrando no YouTube Não se esqueça de clicar no sininho Para receber notificação Estou atravessando tempestades Amor, trabalho, Luci Peixes Por que, Luci? Peixes Olha aí A partir de hoje com Vênus em gêmeos Vênus em gêmeos Que representa para peixes Exatamente a sua quarta casa astral, perfeito? É, exatamente quarta casa astral Para você de peixes É uma influência que tem assim Muito a ver com a sua vida familiar Mas o Sol está em Câncer Seu paraíso astral Indicando que a sua sorte tem tudo para mudar Valeu, querida? Um beijo, um abraço Boa sorte para você Abre o portão que eu cheguei Será que eu vou encontrar minha cara metade Isolei de pinheiro capricórnio? Vai Capricórnio demora um pouco mais, hein? Só depois dos 30 anos É que capricórnio consegue fazer sucesso na vida Seja na parte profissional Que é sempre uma grande aspiração de capricórnio Como também na vida amorosa E nada impede que apareça um homem mais novo que você Porque capricórnio tem uma grande tendência de se apaixonar Ou por pessoa bem mais velha Ou por pessoa bem mais nova, né? E a Joelma, que não é a cantora Escorpião e capricórnio combinam Somos casados há 20 anos Aí, Joelma, tá uma prova que eu falei agora há pouco, né? Escorpião e capricórnio Todo pra combinar Opa! Agora eu vou para Jaú Aqui pertinho De Bauru, né? Sou sua fã Ia, ia porque Escafedeu Oh! Desculpe minha amiga jaulense aí Cleonice da Costa Lima Alô, Cleonice da Costa Lima Obrigado pra você, querido Um beijo Ela também Muita gente compartilhando o nosso vídeo, né? Atenção De Portugal Emília Fontes Abraço Virgem Escorpião Que futuro Escorpião com virgem Tem um futuro brilhante Risonho pela frente, minha querida Porque são signos que tem tudo pra combinar, né? Ah, João Quero mudar Pensei que aqui eu fosse Vou dar um break aqui Fui dar um toque aqui Correu Sou de Prados, Minas Gerais Sou de Touro Ele de Áries Será que combinamos, Cristiano? Combinação complicada, hein, Cristiano? A Áries, afinal de contas É o inferno astral de Touro Essa relação pode ser muito boa Na vida sexual Pra quem tem um romance escondido Áries com Touro Aí beleza pura Mas no dia a dia A coisa pode pegar Entre Áries e Touro Tá certo? Uhum Beatriz, Torque Virgem, Ascendente e Sagitário Irei conseguir me dar bem Em minha vida acadêmica? Perfeitamente, Dona Beatriz Porque virgem É o signo que dá Determinação, obstinação E você fazer as coisas com perfeição E Sagitário te dá otimismo Te dá descontração Para você se relacionar bem Com as outras pessoas Perfeito? Então tem tudo Pra dar certo, sim Ah, Rebeca Bonel Alô, Rebeca Tudo bom, Rebeca? Sou de Sagitário E meu ex de câncer Sempre voltamos Mas não conseguimos ficar juntos Muitas brigas e ciúmes O que eu faço, João? Desisto de vez? É, Rebeca Do jeito que você fala aqui Eu tô achando que É melhor, né? Porque fica Vai, casa separa Casa separa Vai e volta Vai e volta Briga, ciúme Essa coisa toda Eu acho que Se casarem No dia a dia Com o desgaste Que os casamentos Geralmente tem, né? Problema financeiro Problema disso Problema daquilo De trabalho Eu acho que as brigas Vão aumentar Ainda mais Tá certo? Opa E a tossinha aqui Show tosse Vai pra Toga do Mironga Hã? Vai pra PQP Ô Tereza Machado Tereza Bidu Tô querendo arranjar Um companheiro Que signe escolho Mas não é qualquer homem Que escolho, não É mesmo que signe Que escolho Diga-me apenas um Sou de touro Mil beijinhos Dois mil pra você Ô Tereza Machado Olha, escolha Escolha então um pisciano Viu? Porque o peixe combina Bem com touro E com peixes Você vai deitar e rolar Você é um pouquinho Mandona também Teimosa Então com peixes Você tem tudo Pra se dar bem Viu? Ô Tereza Machado Podia indicar escorpião Mas aí com escorpião O bicho pode pegar Há muitas diferenças Virgem Capricórnio Campeonato de teimosia Quem vai teimar mais? Né? Então o peixe Caiu assim De bandeja No seu colo Tá? E a Sharon Gonçalves Que é bonita Que morena Bonita Ô Sharon Parabéns Eu e meu namorado Batemos muito de frente Mas amo estar com ele Quando estamos Eu sou de Ares Com touro Ele é câncer Capricórnio Será que vamos conseguir Conviver como um casal? Mas se vocês batem Muito de frente Ô Sharon Fica um pouquinho Fica um pouquinho difícil Ainda mais porque eu falei O casamento Tem todo aquele desgaste Antigamente Vamos assim dizer A parte gostosa Do casamento Era a parte sexual Porque não tinha sexo No casamento Aquela lua de mel Aquela coisa Mas hoje O sexo já rola Rapidinho Então o casamento É Vamos assim dizer Mais companheirismo Mais cumplicidade Mas só que aparecem Aqueles probleminhas Né? Só muda o endereço É Faltou dinheiro pra isso Tá gastando muito Não sei o que Problema disso Daquilo Etc e tal E como você já vem Batendo de frente A tendência É bater muito mais Depois que vocês Arrumarem Os trapos Como se diz na gíria Né? Salvador Alô Salvador Bahia Não vou atender agora Não posso atender agora Meu amigo Não posso atender Depois eu atendo Aleluia Aleluia Irmã Aleluia Não sou pastor Mas aleluia Significa alegria Irmão Posso chamar você de irmão Né? Não posso? Ô minha irmãzinha Não é só As de escorpião Que são minhas irmãs Astrais Todas vocês São minhas irmãs Né? Geisa Rodrigues Aleluia Minha irmã Ela e mais 52 pessoas Estão também Compartilhando O nosso vídeo Sou lésbica Minha vida Nada está dando certo Meu amor Na produção Meus assinamentos Todos mentem pra mim Puxa Mas na próxima Eu respondo pra você Sou do Rio Grande do Sul Camila Baiera Interessada em alguém De gêmeos Sou de sagitário Vai firme Vai firme Embora existam diferenças Gêmeos e sagitário Se atraem Barbaridade Viu-te? E vamos então Aos destaques astrais Da semana Descansar Descansar Karen Sagitário Aquele abraço Semana propícia Para enfrentar rivais Ou concorrentes Alguém de gêmeos Ou de touro Pode ser importante Pra você Vênus Estimula Definição No seu setor Amoroso Sagitário E capricórnio Chega de mimimi Capricórnio Ao invés de reclamar Minha amiga Lute mais Pelo que deseja Principalmente No trabalho No amor Você estará Muito mais Atenciosa Mais atencioso E isso Vai fazer um bem Danado Pro relacionamento De vocês Já que normalmente A pessoa mamada Costuma reclamar Que capricórnio Dá muita atenção Ao trabalho A parte financeira E menos A pessoa mamada Aquário Com Vênus No seu paraíso astral A partir de hoje Vale a pena Confiar um pouquinho Mais na sorte Inclusive em jogos Viu Aquário Use intensamente O seu poder De sedução E peixes Os assuntos familiares Terão destaque Esta semana Em peixes Fase boa 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 Para lutar Pela aquisição De imóvel Atração física Forte Mais ciúme Também Forte No romance Tá E não se esqueça Não se esqueça Olha aqui O nosso mapa astral Em formato de livro Ou o livro Do seu mapa astral 70 páginas Falando sobre o seu signo solar Signo ascendente Horóscopo chinês Combinações Seu anjo da guarda Tudo Tudo Que você quer saber Sobre o seu signo Com frete Grátis Para todo o Brasil Entre nesse endereço Aí Que você Vai direto Você cai direto Cai e não se machuca Lá na página Dá para comprar O seu mapa astral Em formato de livro Cristiano e Gonçalves João Bidu Sou casada Somos os dois de virgem Ele é muito ciumento Até demais Virgem com virgem Não é fácil Né minha querida Marisa Jacinto Alô minha irmãzinha Aleluia E outras 54 pessoas Estão também compartilhando O nosso vídeo Peixes marido capricórnio Um gramos demais Porque eu Porque eu Tá Foi embora né Belo Horizonte Michele BH Quanto tempo Que eu não vou a BH Cidade maravilhosa Linda Cruzeira Aplético Essa coisa toda Pampulha né Quero saber sobre a relação De touro e leão João adoro você Eu também adoro você Graziele E touro com leão São signos que se atraem Muito 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 Muita paixão E onde tem muita paixão Tem o que Tem o que Ciúme Briga Desconfiança É o grande problema O grande obstáculo De touro com leão Rio de Janeiro Daniele Campos Minha filha chegou agora há pouco lá Levando aquela minha Neta encantadora Maravilhosa Quebrou tudo né Gabi Nossa senhora Seis meses Não sou coruja né Seis meses Vai com todo mundo Sou rico pra todo mundo Um beijo pra Gabi Pra Nina também Pro Titi Lá no Recreio dos Bandeirantes Enaí de Galvão Ô minha irmã Obrigado E mais cinquenta e sete pessoas Compartilhando o nosso vídeo Aleluia irmã Viviane Silva Os pastores vão ficar putos da vida Comigo E se já ouvidou aí Ficar falando aí Aleluia irmã Que negócio é Estou na Noruega Vera Escorpião Começando vida nova Aos setenta Maravilha Eu também a partir de novembro Quero começar vida nova Aos setenta anos Sempre a gente pode recomeçar Sempre pode começar né E olha No meu caso né E no seu caso também Até lá Meados de novembro A gente tem que pisar em ovos Porque Júpiter Que é o planeta da sorte E está no nosso inferno astral Então é preciso tomar cuidado Com Júpiter né Aquele otimismo exagerado Que de repente pode pintar Não isso vai dar certo Tem que dar certo Cuidado lá Devagar com a dor Que o santa de barro né Mas a partir de novembro Do nosso aniversário Aí beleza pura Valeu Um beijo grande Para você que está aí Na Noruega Será que vou conseguir Um namorado Soares Vai sim E por que não Embora não tenha mandado O seu signo Deixa eu responder aqui Para um homem né Faz tempo que eu não respondo Para os homens De todo o Brasil Alô 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 Júnior Ribeiro Já compartilhei com os meus amigos Obrigado irmão Desde abril de noventa e nove Há dezoito anos Compro suas revistas João de Júnior Ribeiro É de Russas no Ceará Ô meu xará João Grande abraço Obrigado irmão Aleluia hein Aleluia Também tinha outro homem Aqui perguntando Cadê Diz Não Diego Silva Diego Silva Faça aniversário amanhã Foi semana passada Na sexta-feira Quero saber se as coisas mudarão Para algo positivo Amor e profissional Diego Teoricamente sim Tem tudo para melhorar Porque você está livre Do seu inferno astral Perfeito Porém A partir de hoje Vênus Está entrando em gênios Que representa O inferno astral De câncer Então no amor Você pode se envolver aí Com romances proibidos Cuidado lá Onde você vai pisar Perfeito E no terreno financeiro É bom também Tomar Algumas Precauções Beleza Maria Cristina De Paiva A combinação De câncer E aquário Funciona bem Eu e meu namorado Estamos nos entendendo Muito Então é melhor parar Para 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 Maria Cristina Se não Não pode Porque se agora na fase do namoro Já está briga daqui Briga dali Depois no casamento Nossa senhora Vai ser pau Para todo lado E câncer com aquário Já falei diversas vezes Não é uma relação São das melhores É preciso ter Muito amor Muito amor Alessandro Oliveira É de gêmeo Só consigo De namorado De leão Tem alguma coisa a ver? Não Nenhuma relação Não tem tanta Atração Entre gêmeos e leão Só que leão É um signo favorável Para gêmeos sim Tá bom? Daqui a pouquinho Os quatro últimos signos Dos destaques astrais Desta semana Abre o portão Que eu cheguei Gustavo Lima Dá esses gritos assim Alô Marisa Marisa Jacinto Minha irmãzinha Aleluia Ela e mais 61 pessoas Acabaram de compartilhar O nosso vídeo Que beleza Que beleza Quando os dois São de Capricórnio Juliana Hum Um tema daqui Um tema dali Mas A tendência É de vocês se acertarem Porque tem características Muito, muito parecidas Né? Quem mais eu respondo Hein? O que tem pra Ares, João? Patrícia Olha pra Ares Ares está numa fase boa A partir de Agora em julho Né? O sol entrando em câncer Tudo a sua relação familiar Já estou ficando zonso De tanto falar, né? Relação familiar de Ares Entra em evidência Com Vênus entrando em gêmeos Agora também As coisas Hão de melhorar bastante Pra você Na vida amorosa E se você quer saber Mais, mais, mais Muito mais É só entrar no YouTube Né? Se inscrever no meu canal E curtir as previsões Completas de julho Para o seu signo Tá bom? Leila Brito Peixes e Leão Temos dois anos de namoro Mas a gente briga muito Às vezes penso em desistir Eu acho melhor Viu, Leila? Aliás, eu Hoje Tô chutando Desculpa a sinceridade Se tem dois anos de namoro Quebra a pau daqui Quebra a pau de lá Peixes e Leão Olha, não sei não, hein? Só se o milagre acontecer aí Para vocês serem felizes Na vida conjugal, certo? Mas os milagres Às vezes acontecem, né? A Shirley de Boçã Oiê, me responde Faz meses que venho tentando Faz meses mesmo, Shirley? Ares com escorpião Combinam? Na cama é uma beleza Viu, Shirley? Mas em pé, minha querida O pau pode quebrar Porque ambos Têm um temperamento Muito, muito parecido, né? Não pensam muito Para falar E quando vê Já agrediu o outro Então não é uma relação Das mais fáceis, não Mas isso não quer dizer Que vocês não possam Me desmentir E viver numa boa Beleza? Maritão Fortuna Ela de novo Manda um beijo para mim Te acompanho desde os 15 anos Tenho 31 Quero saber o futuro de peixes Na área financeira Maré está ruim Mas eu falei, Mari A partir de agora Somem câncer Quinta casa astral Principalmente em atividades Ligadas a prazer Alimentos Lanchonete Entretenimento Todo tipo de diversão Favorável para peixes, tá? Então vamos lá Os destaques astrais Da semana Leão Olha aí Leão Não perca a chance De conhecer gente nova não Hein, Leão Possibilidade de emprego Em empresa de grande porte Leão Vai tirar de letra Qualquer perrengue Que possa surgir no amor Valeu, Leão? Virgem A semana promete ser muito boa Para dar aquela tacada Que você vem ensaiando Controle suas implicâncias Inclusive com a pessoa amada E principalmente com a pessoa amada Valeu, Virgem? Libra Com a sua Vênus transitando Na sua nona casa astral Você, Libra Tem tudo para fazer sucesso Com pessoas, né? Do sexo feminino Principalmente mulher De outra cidade Beleza? Cumplicidade e harmonia Não devem faltar no romance E finalmente O signo mais querido do mundo O melhor signo do mundo Escorpião Alô, minha irmã Aleluia Alô, meu irmão astral Aleluia Mais cautela Ao fechar negócio Ou assinar documento Em escorpião Notícia de pessoa querida É possível que questão sexual Entre em cena Na sua vida sentimental Aliás, né? Não é grande novidade não Porque o sexo Sempre está ali Permiando A vida sentimental De escorpião Não é? E dito isso Vamos indo Vamos em frente Que atrás vem gente Deixando o meu beijo Meu abraço forte Saúde e sorte Para você E quinta-feira Se Deus quiser Tem mais Valeu gente Tchau, tchau Aleluia, irmã Aleluia, irmão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau